Mano, que calor é esse cara? Quase 40 graus e eu de touca, só para manter o personagem. É lógico, eu quero o like de vocês, estoura esse like aí, pelo amor de Deus, mano. Uff, calor. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira, eu de novo aqui, galera. Jovens, a gente vai tentando cumprir nossa promessa de vídeo de 5 em 5 dias, então é só você contar no dedo, daqui 5 dias tem vídeo novo, beleza? É mais ou menos isso, 5 dias, por aí, beleza? Jovens, hoje a gente vai fazer um vídeo de dicas, novamente, da nossa playlist, que é a nossa playlist, ou aqui embaixo na descrição também vai estar o link da nossa playlist. E tem várias dicas, aí eu pensei assim, cara, o que eu vou gravar sobre o Duel Links? Eu não estou jogando a ranqueada, tinha dado uma folga na ranqueada. Aí eu pensei assim, quer saber, mano, eu vou deixar a enquete aberta, a galera decide. E vocês lá no grupo do Facebook decidiram, por mais de 21 votos, que vocês querem de noob a pro. Então eu falei assim, cara, de noob a pro vai ser complicado gravar. Vamos fazer um negócio tipo, 7 dicas pra não ser noob? Por aí, umas 7 dicas, 10 dicas. Aí eu separei umas coisas aqui muito importantes. Vocês vão saber pra vocês melhorarem aqui no Duel Links, certo? É, bom, a primeira coisa, jovens, é nunca esquecer o ID Konami, cara. Vocês não podem esquecer esse ID Konami de jeito nenhum. Puta que pariu, velho. Ai meu Deus, ai meu Deus. Tem uma galera que simplesmente me manda mensagem no WhatsApp falando, cara, eu perdi a minha conta. Eu perdi tudo o que eu faço. Eu perdi completamente tudo. Por que, galera, não fez o ID Konami? O jogo, eu não sei se é falta da Konami, eu não sei se é a Konami que é bagunçada. Eu não sei, o jogo não explica muito bem essa parada de ID Konami. E é meio bugado isso aí. Tem gente que é leigo, não entende tanto. Então, jovens, o que acontece? O próprio jogo não ajuda. Aí o que acontece? A Konami tinha que fazer um sistema pra ajudar, facilitar esse ID Konami. O ID Konami, gente, é tipo uma senha, um login que você faz, beleza? Lá no site da Konami, aí você pode fazer algumas coisas, tem alguns benefícios, tem algumas coisas. Mas o maior benefício de todos é que você assegura sua conta no registro. Então, se você sobrepor uma conta, você não perde a antecessora. A galera simplesmente tá perdendo contas aí, colocando contas uma em cima da outra. Tem uma galera chorando, triste aí, jovens. É muito importante isso aí de ID Konami. Ainda tem gente que não fez. Eu tive um amigo que perdeu a conta, cara. Simplesmente perdeu. Perdeu a conta completamente, cara. E é muito triste ver isso. A segunda dica que eu vou dar é saiba o seu nível. Jovens, você tem que saber o seu nível no jogo. É tipo assim, galera. Ser iniciante, ser recruta avançado. Ah, eu sou intermediário. Ah, eu já sou nível profissional no jogo. Que isso? Já quero participar do próximo mundial. Já tô juntando pontos na classe. Você tem que saber qual é o seu nível no jogo, beleza? Isso é uma coisa sua. Se você sabe que você tá avançado, você tem que fazer as coisas para nível avançado, certo? Então, você tem que tomar muito cuidado. Saber seu nível, jovens, é deixar de ser noob. Porque se você fica jogando, sei lá, você é iniciante e quer jogar no nível avançado. Já quer montar os decks de dragão e sei lá no que, fazer tal coisa. E sair passando o carro em todo mundo. Cuidado, cuidado. Você pode acabar caindo da ponte. E simplesmente não conseguindo fazer nada. Cuidado, cuidado, jovens. Primeira dica muito importante. Mas é muito importante mesmo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Não faça deck por impulso, cara. Não faça isso. Não faça isso, cara. Pelo amor de Deus. O que que acontece? Tem muita gente que simplesmente vê vídeo no YouTube ou vê coisas assim. E vai lá e começa a querer fazer vídeo de... Querer fazer decks por impulso. Vai lá no... Por exemplo, tem aqui igual eu, 8 mil gemas. Cadê? Que eu parei de jogar ranqueada esse mês. Aí eu tô só dropando. Cadê? 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 Eu tô sem jogar ranqueada. Tem muito tempo aqui nesse jogo. Beleza. E aí o que acontece? As pessoas vão lá na caixa, beleza? Vê lá, ó. Lançou pacote novo. E vê alguém gravando um vídeo de deck. Aí a cara começou a jogar. Juntou 9 mil gemas. E nem pensa nem nada. Você sai aqui gastando. Vai lá. Sai comprando os pacotes assim aleatoriamente. Jovens. Não façam isso, jovens. Pelo amor de Deus. Não façam isso, gás. Não façam isso. Não façam isso. Isso não é legal. Ah, lançou um trem novo. Você nem pesquisa direito, cara. Não compre nada por impulso no jogo. Isso é ser muito noob. Por quê? Nós estamos se tratando de um jogo de administração de recursos. Ou seja, a quantidade de recursos que você tem é importante, gás. Outra dica pra você não ser noob. Cuidado com as dicas alheiras. Eu não tô falando das minhas dicas em si. Eu falo da dica geral. Às vezes o cara começa a fazer um trem. E aí ele posta um trem num grupo do Facebook. Vai lá. O que acontece? Uns 300 camaradas vai lá e posta coisa no Facebook também. E aí? Ele vai ouvir quem? Ele vai ler quem? Quem que ele vai seguir? Cuidado. Aí o cara quer, sei lá. Ele começa a ler demais o comentário dos outros. Porque todo mundo quer pagar de profissional, de pro player do jogo. Todo mundo. Isso acontece com todo jogo. Jovens. A galera gosta de pagar de pro player. E ninguém é pro player não, meu filho. Ninguém é pro player não nessa porra. Bom. A próxima dica é justamente a economia dos recursos. Jovens, eu não sei se vocês perceberam. Mas o Duel Links, ele é um jogo que com recursos você vai longe. Ou seja, simplesmente, todo recurso no jogo, ele tem uma importância mínima ali, que seja, entendeu? Você às vezes gasta um recurso e ele vai fazer falta pra você lá na frente. Você sabia? É. Nem todos os recursos do jogo vai vir de novo. É igual o bilhete dos sonhos, que o tio já fez um vídeo explicando sobre detalhadamente como usar ele com sabedoria. A galera gasta o bilhete dos sonhos e esquece que demora vir outro bilhete dos sonhos, entendeu? Eu demora, cara, não vem de uma hora pra outra, não. É um recurso que é pra ser escasso, entendeu? Não é pra eu vir de uma hora pra outra. Eu vou mostrar aqui no Duel Links pra você ver. Cara, tipo assim, tem esses recursos aqui, ó. Eu tenho 40 de 1, beleza. Esse aqui eu tenho 55. Aí tem esse aqui 19, tem esse cadastro de sprint, tem esse cadastro de resultado. Cara, tem por que eu usar agora? Não. Então, eu não vou usar. É a mesma coisa. Eu vou sair usando os recursos aí toda hora aqui e ficar gastando. Ah, vou marcar tudo aqui agora, quer ver? Eu vou marcar tudo e vou pra um duelo. Foda-se. Não gasta recurso. Uma hora pode aparecer um evento que seja útil o recurso. Às vezes aparece alguma coisa que você não tem tempo de você usar. Aí você tem que usar um intensificador de XP, tem que usar a vida extra. Jovens, essa aqui não é coisa de noob não. É esses itens intensificadores aqui, viu? Isso aqui é coisa de quem já entende o jogo e sabe pra que usar cada coisa. É esse daqui de card extra. Isso aqui pode te garantir uma vitória, entendeu? Contra um duelo mais difícil, entendeu? Use com muita sabedoria. É a mesma coisa que eu venho falando pra vocês desde o primeiro vídeo de dica. A sabedoria. Usar com a cabeça o jogo facilita muito. Faz você chegar longe no joguinho. Beleza. Eu vou mostrar aqui pra vocês no mercador. Agora é criar isso aqui. Aí isso aqui você pode pegar habilidades. O que que acontece? As habilidades, jovens, elas são difíceis de se dropar. E não façam o erro que o tio fez com os irmãos para drop. Que quem lembra do canal mais antigo vai lembrar que eu não tinha dropado as skills deles. Hoje eu dropei. Hoje não. Tipo assim, ultimamente eu dropei. E o resultado foi que eu nem vou usar o personagem que ele já tá 45. Por quê? Porque eu fui burro. Jovens, não vai atrás de skill que vocês não estão jogando na ranqueada. Ou seja, ah, vou pegar um personagem e ficar jogando contra o bot até dropar skill. A chance matemática de dropar skill na ranqueada é maior. É levemente maior. Tipo assim, pra não dizer, muito maior. Então, joguem pra dropar skill na ranqueada. Vocês vão dropar skill ali na ranqueada. Fica mais fácil, cara. Porque imagina você pegar 45 e ir jogar com um personagem com nível 45 por causa de uma skill, entendeu? O que que acontece? O que que vai acontecer com vocês? Vocês vão perder XP, cara. Sei lá, dá pra vocês evoluir muito level jogando vários, vários duelos aí com um cara que não tá level 45. Vocês perdem gema, vocês perdem recursos, vocês perdem tempo, entendeu? E tempo vale ouro. A última dica e a mais importante de todas que quem é noob faz demais, mano. Puta que pariu, velho. O teu já aconteceu de eu brigar com os amigos meus porque eles fizeram isso. Que é justamente que o mercador, aqui no mercador, cara, o que que acontece? Tem muita coisa aqui e de vez em quando aparecem umas coisas aqui muito caras, ó. Essa daqui tá de boa, tem três cópias. Mas aparece coisa muito cara, é igual esse papamilho aqui. Beleza. Aí o cara vê lá o vídeo do Ludão e o Ludão tá brincando aí, falando, ah, tem que pegar o papamilho, entendeu? Vê o vídeo de algum youtuber aí que tá brincando aí pra falar pra pegar o papamilho. Não é que eu tenha alguma coisa contra ele, mas vai gastar recurso à toa. Uma coisa que noob faz é que ele não sabe que aqui no mercador você tem a sua opção aqui, ó. Aí você entra aqui e você pode ver todas as cartas. Peraí, deu uma demorada pra carregar. E tem muita carta boa, mas muita carta cara. Olha essa daqui, vamos ver o preço dela. Olha lá, cara, bastante recursos. Aí o que acontece? Tem muita carta pra você pegar e o cara não sabe direito qual pegar. O que que acontece? Ele fica pegando cartas aleatórias e caras. Tem aquela carta lá, o Dragon Knight, aquele dragão lá de 5 mil de ataque. Aquela carta quase você não vai usar, a não ser que você faça um deck voltado pra ele. E o que que acontece? Você pega aquela carta e perde o mercador, perde cartas boas. Jones, vamos atrás das cartas boas no mercador. Depois você vai atrás. Tem muita carta boa. Olha aqui, eu vou listar pra vocês aqui as cartas boas do mercador. Se liga. É, vamos ver aqui. Beleza, beleza. Ok, você já começa aqui que você tem a besta mítica, o Cerbero, certo. A carta que dá pra servir de farm. Nós temos aqui os Dragão Trovão. Os dois. Dá pra fazer deck de trovão. Interessante. Nós temos aqui a Esfinge da Chama Nebulosa. A Chama Nebulosa pega Kog. Vai sofrido, mas pega. Nós temos aqui o Varredor das Profundezas. Você tá sem o Breaker? Esse monstro aqui é bom pra Ancient Gear, entendeu? Deixa eu ver o que é mais. Cyber Steam? Não. Não, não, não. Vamos ver aqui. Tem muita carta boa aqui, cara. Tem muita carta boa aqui, mas tem muita carta fraquinha, ruinzinha. Meia boca aqui também, entendeu? Então não confundam. Não confundam, cara. Não gasta recurso com o que não é necessário. Eu vou pegar esse daqui agora, o Caçador do Caos. Porque eu não tenho ele. Então eu vou pegar ele aqui agora. Gastem com sabedoria esses recursos. Porque vocês podem faltar recursos. Faltar dinheiro. Faltar essas orbezinhas aqui. E aí o que vai acontecer? Vocês vão precisar de uma carta em tal ponto. Uma carta boa, genérica, que não vai ajudar. Certo? Bom, já fiz a dica extra aqui pra finalizar pra vocês. Vai ser sobre... Vai ser aqui justamente nas box. Essa daqui não tava no roteiro, mas eu quis gravar aqui agora. Só pra mostrar pra vocês rapidão. Que é pegar cartas boas. Beleza? Nessas caixas aqui, viu? Vamos usar com sabedoria aí e ver as caixas certinhas aqui. O tio vai fazer um vídeo analisando cada caixa aqui e vendo o que dá pra pegar de bom. Mas usem com um pouco de sabedoria e vão em busca de cartas genéricas. Ou seja, não abra um pacote que ela comporta, certo? Novamente, o tio vai falar aquela dica que o tio fala em todo vídeo do Alllings. Não tentem ter todos os decks do jogo. Não dá. Yu-Gi-Oh! Não se trata de coleção, cara. Não se trata de ter todos os decks do jogo. É... Mas se você não quiser seguir a dica e quiser ter tudo do jogo, não tem problema. Você pode ter. Ninguém tá te impedindo de nada. Mas saiba que se você ir atrás de muitos decks, muitos decks meta, você vai quebrar a cara. O que vai diferenciar o Noob do Pro é justamente isso, beleza? É... O Noob, ele pensa só no agora. O Pro, ele pensa depois, ok? O Pro, ele faz o planejamento. Eu quero ir pro Mundial de Yu-Gi-Oh! O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Quais os decks que eu tenho que ter? Quanto tempo eu tenho que gastar? Entendeu? Comecem a pensar nisso, viu, jovens? Comecem a pensar nisso. O Yu-Gi-Oh! Do Alllings, ele é um jogo muito bom, mas ele é um jogo cansativo. Não dá pra jogar toda hora. Beleza? Vamos lá. O resultado foi um vídeo mais conversativo, mais comunicativo, pra meio que comunicar melhor com vocês, beleza? Então, essa daí foi minhas sete dicas pra você não ser um Noob no Yu-Gi-Oh! Do Alllings aí. Mais algumas coisas, informações nerdistas. E uma coisa, jovens, não desista. Se você não tá conseguindo pegar a COG, se você não tá conseguindo fazer as coisas, não tá conseguindo ganhar, não tá conseguindo a carta que você quer, não tá conseguindo juntar gêmeos, vai com calma, paciência, entendeu? Você tem muito tempo ainda pra jogar o jogo, pra correr atrás. Você não precisa ficar desesperado por nada. É isso aí galera, comentem. Vai tá aqui, ó, do lado, a lista da galerinha que é o Nairon, o Hila e o Elber. Que é a galerinha que tá ajudando o canal aí. E se você quer que o seu nome apareça aqui e seja falado em todo vídeo do Alllings também. Esse mês aqui, todo vídeo do Alllings, o Nairon, o Hila e o Elber vão ser falados. Porque a galera que ajudou eu muito. Mas se você me ajudar muito, mandar o vídeo pra galera, pedir a galera pra conversa. Ah, é, pra... Pedir a galera pra comentar aqui no vídeo. Eu vou entender que você tá apoiando a academia, tá entendendo a ideia da academia. Que é vídeos mais pra iniciantes, introdutórios. Que é justamente a ideia da academia, certo? Então, tchau.